Com os preços dos combustíveis nas alturas, o comportamento de quem utiliza veículos está mudando. Já é visível o aumento na venda de motocicletas. A busca por economia tem ligação direta com esse cenário. Se o preço da gasolina está salgado para o consumidor, o jeito é economizar de alguma forma. E as motocicletas estão conquistando cada vez mais espaço. Uma moto entre 125 e 160 cilindradas faz 40 quilômetros com um litro de gasolina. Por esse motivo, nesta loja, as vendas aumentaram 50% no primeiro semestre deste ano, em comparação ao ano passado. O gerente diz que tem até fila de espera. O cliente compra uma moto e recebe só depois de alguns meses. Foi um aumento bem significativo. Fazendo essa comparação, nós ultrapassamos a casa dos 50% no nosso volume de vendas. Atrelado a isso, nós temos essa demanda reprimida devido à crise sanitária voltada à pandemia. Conforme a fábrica vai aumentando os níveis de produção, automaticamente essas motos vão ser escoadas para o consumidor. Hoje, a nossa média de fila de espera é em torno de 90 dias. De 90 até 120 dias para alguns modelos que mais saem. O mercado de motocicletas no Brasil bateu recorde de vendas. Janeiro a julho deste ano, 629.692 emplacamentos. Janeiro a julho do ano passado, pouco mais de 435 mil emplacamentos. O aumento de 44,7%. Os dados são da Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas. E a recomendação pela segurança também ocorre na hora da compra, viu? Você motociclista sabe que não dá para esquecer de maneira nenhuma o capacete. Tem de vários modelos, tipos, tem que ter também o selo do Inmetro. E se você quiser investir a mais no quesito segurança, também tem algumas opções. Luvas e jaqueta. A gente sempre instruir o cliente a sair com uma motocicleta nova. Se ele tem um capacete de um uso inadequado, a gente já faz a orientação para esse cliente já fazer a troca do capacete. Se ele não tem, já sai com o capacete equipado aqui da nossa loja. Não só capacete, jaqueta, luva, né? Cada caso tem um item específico de segurança. Dica válida, porque os motociclistas são as principais vítimas no trânsito de Cascavel. Já teve até mudança na sinalização para melhorar o trajeto além de ações. Mesmo assim, a imprudência tem preocupado. Muito desrespeito às normas do trânsito e também falta de respeito consigo mesmo e com os demais. Por quê? Porque a imprudência gera tudo isso. Então as pessoas estão avançando sinal vermelho, elas estão avançando preferencial, elas não estão atentas ao trânsito, utilizam muito o celular. E aí acarreta tudo isso que causa danos a si mesmo e ao próximo.